O povo de Deus, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos. Deus, você que está no nosso canal do Youtube, faça... Ai, eu vou espirrar, sai de mim. Você que está em nosso canal do Youtube, se inscreva em nosso canal. Você que está pelo Facebook, compartilhe. Você que está pelo Instagram, compartilhe no direct de alguém. Nós vamos falar contra o liberalismo teológico de um modo histórico. Seus pressupostos e a vitória sobre o liberalismo teológico é a nossa fé na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero crer que vocês já estão fazendo os grupos aí, como mínimo cinco pessoas. E você está compartilhando o que você está aprendendo aqui, nessas aulas especiais. E acredito que você já fez a sua inscrição. Lá na bio do meu Instagram tem um link, um dedinho apontado assim para baixo, sobre o combate aos inimigos da igreja. Como também, sempre colocamos o link nos stories para que você faça a sua inscrição. Vamos começar a nossa aula, senão a gente fica com pouco tempo para depois concluir a nossa aula. E eu precisar ficar fazendo dois vídeos é o que eu não acho muito legal. Será que a gente consegue chegar em mil pessoas? Você compartilhando essa live aí, você consegue? A mentira da invalidade dos dons foi ontem, ok? Hoje o tema é liberalismo teológico, o inimigo que assolou a igreja na Europa. E está querendo assolar a igreja aqui no nosso país também, ok? A gente consegue compartilhar essa live com mais pessoas, pessoal. Para que a gente tenha um alcance maior. Você já fez isso? Eu estou aqui com a camisa que o João Antônio fez, pentecostalismo e o seu quadrilátero. Olha aí, não sei se está dando para vocês virem. Chegamos aí, mim e dez pessoas. O liberalismo teológico se desenvolveu na Europa no século XIX, nos Estados Unidos, entre o final do século XIX e o início do século XX. O liberalismo teológico bebeu muito do iluminismo, que também no século XVIII teve o seu afã. No Brasil, o iluminismo, que deu pressupostos para o liberalismo teológico, chegou a partir da influência portuguesa entre também o século XVIII e XIX, através de um líder chamado Pombal e um teólogo Azeredo Coutinho. O movimento chamado liberalismo teológico ocorreu em círculos protestantes, que se baseavam na hipótese de que o cristianismo pode ser conciliado com as aspirações humanas, aspirações positivas, desde que o ser humano busque a autonomia. Vou fechar a porta, porque a esposa está conversando demais com o Renan. Ele teve, como eu já disse, ele bebeu, o liberalismo teológico bebeu do iluminismo, que surgiu no século XVIII. O iluminismo é a autonomia da razão, um desprezo à tradição, ou de qualquer outro modelo externo, fora da razão. O iluminismo rejeita qualquer ajuda transcendente, sobrenatural. O iluminismo veio rejeitando qualquer tradição histórica, oral, escrita. O iluminismo deseja somente aquilo que pode conseguir pela razão e pelos esforços próprios. Na época do iluminismo, se acreditava que é possível encontrar o caminho para Deus através do raciocínio. Uma das características fundamentais é o retorno constante à razão, acima da revelação, ou do sobrenatural, dos dons espirituais. O homem racional é o centro do universo. A razão e não a revelação bíblica é o árbitro da verdade. Isso é iluminismo. O homem é a medida de todas as coisas. E a razão do homem é o instrumento para que todas as coisas sejam medidas. Isso é iluminismo. Ok. Para o iluminismo, gente, toda a verdade é relativa. Porque cada um tem o seu modo de pensar. E o modo que cada um pensa é a verdade absoluta. As coisas são porque eu digo que são. Esse movimento começou na Inglaterra, se expandiu pela França, Alemanha. E ali na Alemanha, o iluminismo foi chamado, apelidado de desvelamento, esclarecimento, aclaramento. Iluminismo. Eles dizem que os recursos da mentalidade humana são suficientes para explicar o mundo. Porque tudo tem explicação. Aí você olha para a Bíblia e percebe que Deus do nada fez tudo. Isso não tem explicação. O diabo, no ambiente perfeito, tem a liberdade de pecar, mas depois que peca, não tem a liberdade de fazer o bom. Pois o juízo foi estabelecido contra ele. Isso não tem explicação. Deus se faz homem, assume os pecados da humanidade e perdoa aqueles que creem nele. Isso não tem explicação. E aí, meu irmão, a gente pode se alegrar com o seguinte. É que a Bíblia prevaleceu. Passou pelos testes do tempo. A Bíblia foi preservada. Isso não tem explicação. Para eles, o que não se pode explicar, não se pode existir. Mas a Bíblia está aí. A igreja está aí. O iluminismo durou cerca de 150 anos. Mas a Bíblia está viva. Até hoje. O que tem a ver, pastor, com o liberalismo teológico? A teologia liberal tem suas raízes fincadas no iluminismo. A teologia liberal se caracterizou pelo esforço de interpretar, reformular, explicar a fé cristã dentro de perspectivas e pressuposições iluministas. O liberalismo teológico estabelece uma ponte entre a fé cristã e o conhecimento moderno. Então só pode ser considerado verdade dentro do liberalismo teológico aquilo que se enquadra nos critérios racionais. Você não pode ser entendido, você não pode ser entendido, você não pode ser explicado, você não pode ser racionalizado. Você não pode dizer que aquilo é uma verdade. E aí, meu irmão, o pentecostalismo avança, porque nós cremos nos dons, no sobrenatural, o povo de Deus em si. Mesmo que não é pentecostal, crê na transformação, no perdão dos pecados, na justificação, na regeneração, e tudo isso é milagre. Não se explica. A teologia liberal bebe mais do iluminismo, muito mais do que da reforma protestante, apesar de se falarem, autotitularem protestantes. Eles insistem que o mundo se alterou, desde os tempos em que o cristianismo foi fundado. Então as terminologias, os credos das igrejas se tornaram incompreensíveis para as pessoas de hoje. No liberalismo teológico, a minha razão individual, ou a minha experiência mística, se torna o critério da verdade. É aqui que nós, pentecostais, temos que vigiar, não estabelecer as nossas experiências como critérios da verdade. Isso é liberalismo teológico. Desculpa. Perceba que tanto o iluminismo quanto o liberalismo teológico derivam de algo estranho as escrituras. Eles elegem um novo padrão de autoridade. O pai da teologia liberal, o nome meio esquisito, Sleimati, nascido em 1768, morto em 1834, começou como um pastor teólogo piedoso e no afã de salvar a religião dos ataques iluministas, não satisfeito com a redução da religião, a simples moralidade racional. Ele colocou toda a sua epistemologia religiosa em termos de sentimento. Um senso de absoluta dependência de Deus. Isso é teologia para ele. Desse modo, toda a nossa compreensão a respeito de Deus deve estar determinada pelo sentimentalismo. Por experiências sensitivas. A teologia sistemática dele não consiste no estudo da revelação de Deus. Com os ensinos desse camarada, que eu vou ler o nome dele de novo aqui... Slayer Mathe. Com os seus ensinos, a religião passa a ser considerada como um assunto de cada homem. Um tema privado. A certeza é subjetiva. Ela se respalda na experiência de cada ser humano, individualmente. Quer pela via racional ou pela experiência mística. Deu para entender que o iluminismo diz toda a certeza passa pela via racional. E a teologia liberal, que o Mathe tentou superá-la, mas se submeteu a ela, diz que a verdade se submete ao raciocínio e à experiência mística de qualquer pessoa individualmente. Isso é liberalismo teológico. Você não precisa se ater a nenhuma tradição, a nenhum ensino bíblico profundo, ortodoxo, baseado nos apóstolos, nos pais da igreja que foram, alguns deles, discípulos dos apóstolos. Não. Cada um tendo a sua experiência pessoal, sente Deus do seu jeito, você é salvo. Você tem a verdade. Só desse jeito, pela razão ou pelas experiências místicas, os extremos, ou seja, o humano e o divino, se encontram. Um dos resultados dessa postura foi o esvaziamento das igrejas na Alemanha. As pessoas perderam o interesse na igreja quando a religião se reduziu aos sentimentos e se enfraqueceu com hinos sentimentais. Em lugar dos grandes, antigos e cheios de teologia, hinos de adoração ao Senhor. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui e fazer uma pergunta para vocês. Vocês entenderam essa última parte do que eu disse? A mistura do iluminismo com a teologia liberal, enquanto o iluminismo diz, é a sua razão que determina a verdade. E o liberalismo teológico diz, razão ou experiência pessoal, o seu sentimento, eles levaram isso tão a sério que quando a religião passou a ser considerada um assunto de cada homem, um tema privado, os crentes reconheceram que não precisavam ir à igreja aprender uns com os outros. Não precisavam se submeter à comunidade, à liderança, às escrituras abertas. Eu sentindo, eu entendendo o que eu estou passando, determina a realidade da minha vida. E aí essa postura esvaziou as igrejas, por causa de músicas sentimentais baseadas no iluminismo e mais da teologia liberal. hinos sentimentais, ou seja, a gente não precisa chegar na igreja, ouvir a palavra, sentar, a gente não precisa dessas músicas históricas que herdamos da reforma protestante, dizem eles. Gente, eu só liberei o comentário para saber se vocês estão focados, não é hora de fazer pergunta não, pelo amor de Deus. E a história, as pesquisas que eu fiz, Hermes Temaia, Reginaldo Cruz, dizem que nesse tempo de teologia liberal misturada a iluminismo, músicas, hinos sentimentais começaram a entrar nas igrejas e as pessoas conseguiram se isolar e através de suas músicas sentimentais pensavam que estavam sentindo Deus, se alimentando de Deus, quando na verdade estavam simplesmente expressando seus sonhos, seus desejos, os ídolos do seu coração. E isso está acontecendo em muitas igrejas. O liberalismo teológico, junto ao iluminismo, estão dentro de muitas igrejas. Músicas sentimentais, letras sentimentais, tem que tocar no sentimento, mensagens sentimentais. Eu não estou dizendo que num culto não pode ter uma, duas músicas de papai estar ocupado, filho. Eu quero tocar. Tá, mas você não vai tocar a música sentimental aqui, você nem sabe o que é teologia liberal, já quer estragar a minha aula. Amor! Amor, leva o vazinho! Agora fechou a porta para a mãe dele não pegar ele. Você não pode fechar a porta, filho. E nem se esconder, cara. Eu quero esconder. Não, não é hora de esconder. Daqui a pouco a gente brinca de esconder. Vem cá, rapidinho. Que é. Papai está dando aula, filho. Tem 1.500 pessoas. Quantos livros tem a Bíblia? 66. 66. 66. Obrigado. Acertou, mas vai sair. Vaza. Não. Vaza! Não. Vai lá ficar com a mamãe. Não. Você vai falar quietinho? Não. Então vai lá para o cantinho. Vem. Quietinho num cantinho. Aqui, ó. Papel para você desenhar. Me dá graça, Jesus. Isso. É para eu ir para eu desenhar. Não, não. Ó, caneta. 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 Tudo para você. Vai. Vai, 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 vai. Ó, papel. Vai. Quer papel? Leva papel. Vai. Leva papel. É. Agora vai. Vai desenhar. Vai. Quando eu te chamar, você traz o desenho para mim. Quando eu te chamar, você traz. A Bíblia é dividida em quantas partes? Duas. Aê. É um erro tal. Lá abre a porta que você consegue. Puxa. Você é macho. Aê. Agora vai. Vai. Então, a gente percebe, a gente percebe, tá, gente? Essa influência do liberalismo teológico em muitas igrejas que abriram mão do pentecostalismo clássico. É uma luta que eu tenho até com as músicas que minha esposa tem que gravar por contrato com gravadoras. É uma luta. É uma luta. Você tá percebendo que Luana tá até demorando de lançar novas músicas, porque tá difícil passar pelo crivo. E o crivo sou eu. A Luana tem muitas músicas de experiência que ela viveu com Deus e o modo dela contar o testemunho é cantando. Agora, num culto, irmão, a gente não pode ter só esse tipo de canção. E em muitas igrejas pentecostais que eu vou pregar, a gente tá deixando isso dominar os cultos. E culto, irmão, a gente pode ter uma, duas, no máximo, de gratidão a Deus, mas a maioria dos hinos deveriam ser para a glória de Deus. Ok? Agora é o seguinte. O que o liberalismo teológico não aceita, meus irmãos, é o cano bíblico, né? O cano é aquela seleção de livros reconhecidos como sagrados. Para eles, o cano, a Bíblia Sagrada, é uma coleção de livros escritos, recebidos, divulgados pela igreja. Eles sustentam que a origem das escrituras não é completamente divina. Por isso ela contém erros científicos, históricos, geográficos. Para eles, a revelação está na escritura, mas nem toda escritura é revelação. Aí eles rejeitam a concepção tradicional, histórica, eclesiástica, pastoral, reformada, avivalista, avivalista, pioneira da inspiração e da expiração divina nas escrituras. O liberalismo teológico é muito perigoso. Cheio de netcrente, webcrente, enganados, divulgando o liberalismo teológico. Eles afirmam, há uma discrepância entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles não conseguem ver o Novo Testamento jogar luz sobre o Antigo, né? O Segundo Testamento jogar luz sobre o Novo. Não. Eles só veem discrepância. Eles veem diferença entre Jesus e os apóstolos. Eles dizem que é preciso distinguir as verdades permanentes das escrituras, os elementos devidos às épocas em que foram escritos. Lindo. Faça mais. E que a Bíblia tem apenas são princípios básicos. A Bíblia tem apenas princípios básicos. Que dizem diretamente a respeito do aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Ou seja, você já é bom. Você já é bom. As escrituras servem apenas para te aperfeiçoar. Aqui você já vê uma mistura de mormonismo, né? O ser humano é inerentemente bom. E quando ele lê a Bíblia, ele consegue se aperfeiçoar. Então a Bíblia serve para aperfeiçoar a moral dos homens. A Bíblia é só para produzir resultados éticos. Os ensinamentos bíblicos devem apenas ser considerados moralmente. Pasmem. O conteúdo das escrituras devem ser julgados por padrões moralistas humanos. E que devemos ultrapassar e aperfeiçoar o cristianismo bíblico e histórico com a nossa ética. É brincadeira, né? Tem antropocentrismo ou não tem? Iluminismo. O homem é a medida. E a razão do homem mede todas as coisas. Liberalismo teológico. O que você sente, sua experiência, é o que determina a verdade. Você está percebendo que sempre o ataque é contra as escrituras? Qual é o jeito novo do liberalismo teológico e iluminismo em nossa geração? Lindo! Tem mais papel lá. Faz mais. Amor! Vai faltar a voz. Está ardendo a minha garganta. Não, mano. Não chama, não. Vem buscar o vaso. A gente tem o Ed Renekivitz dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Você tem o pastor da Igreja Betânia, Ricardo Bondi. São homens que querem pregar a teologia liberal, mas são escravos do antropocentrismo. São escravos de si mesmos. Além de estabelecerem a Bíblia simplesmente como conselhos para a sua vida moral. É assim que eles mais pregam os textos sagrados. Conselhos para a sua vida moral. Chaves que vão destravar a porta dos seus sonhos. A Bíblia não passa de um compêndio de conselhos antigos para a sua vida pessoal, moral e ética. Eles não colocam a Bíblia como um espelho que te revela como caído, miserável, pobre, cego, nu, dependente da graça de Deus, do novo nascimento. Eles nos colocam superiores à Bíblia, pois dizem que devemos atualizar o cristianismo histórico bíblico. Eles nos colocam superiores à Bíblia, dizem que temos que atualizar as escrituras, a sua mensagem. E eles tentam facilitar as suas mentiras dizendo Não, mas quando eu digo não é mudar o nome do livro, a quantidade de capítulo, é mudar a mensagem. É isso que é o pior. Porque o que é mais confiável nas escrituras é a sua mensagem. O que me faz confiar nas escrituras é a mensagem. Ela me diz que há um Criador. Ela me diz que houve uma queda. Ela me diz que Deus fez, providenciou a redenção. E ela me diz que um dia todas as coisas serão consumadas. É a mensagem bíblica. É ela quem me aperfeiçoa. Eu não tenho que aperfeiçoar a Bíblia. Eu não estou acima dela. O outro perigo da teologia liberal é uma teoria criada por um homem chamado Herman Reimarus. Ele diz que há uma diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem dos apóstolos. E ele procurou estabelecer uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Isso é um perigo, irmãos. Ele sustenta que a religião não para na verdade. E que a verdade não pode ser derivada de um documento escrito. Pois evidências históricas, bíblicas, são insuficientes para a nossa fé. Para ele, Jesus foi um judeu religioso que não queria estabelecer uma nova religião, cristianismo. Mas queria o reestabelecimento da independência judaica. Nesse sentido, Jesus foi apenas um messias judaico. Muito fraco, gente. Já que ele diz que é preciso ver uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Pois ele é contra o Cristo da fé, apresentado como rei, Deus, Senhor. Para ele, só o Cristo histórico funciona e o Cristo histórico não queria criar uma religião. O Cristo histórico queria simplesmente reestabelecer todo o sistema judaico. Mentira! Ele diz que o Cristo histórico queria liberar os judeus de Roma. Mentira! Muitos dos que seguiram Jesus pensando isso, talvez Judas é o que tem maior expressão, se equivocaram e viraram as costas para Jesus. Quando tentaram torná-lo rei, Jesus saiu de entre eles. Jesus disse a Pilatos, meu reino não é desse mundo. Jesus nunca se levantou contra Roma. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Em Atos capítulo 1, os discípulos fizeram a pergunta para Jesus. Deixa eu ler com mais exatidão. Os discípulos estavam pensando em Atos capítulo 1, que Jesus iria reestabelecer o reino de Davi e de Salomão. E eles perguntaram assim, versículo 6. Senhor, é nesse tempo, quando a gente recebeu o Espírito Santo, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Restaurar o reino a Israel. O Senhor vai pegar o reino da mão de Roma e colocar na mão de Israel. O Senhor é esse Messias que os judeus atuais esperam até hoje, que vai libertar os judeus de toda a limitação humana. Devolver a glória do tempo de Davi e Salomão. É isso que o Senhor vai fazer com a gente? É nesse tempo? Aí Jesus disse assim, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não disse que não vai acontecer. Jesus disse que não era o tempo de acontecer essa libertação política. Aí agora ele diz, mas vocês vão receber poder que há de vir sobre vós e sermiês testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até as conflitos da terra. Jesus está dizendo, a minha prioridade não é devolver o sistema judaico como antes. A soberania israelita como antes. A minha missão foi preparar a igreja para pregar a mensagem da redenção. Eu não vim devolver a moral de vocês, que vocês não têm nenhuma. Eu vim resgatar vocês para que vocês apresentem ao mundo a mensagem da salvação e da libertação. Então, irmão, faltou mais um pouquinho de conhecimento bíblico aqui para o Hermann Reymaros, né, querido? E tem gente, irmão, que lê Bíblia e ainda consegue beber desse esgoto. Desculpa, mas é um esgoto. Então, para ele, Jesus não passava de um Messias judaico. Reymaros ainda afirma, em seus escritos, que todos os elementos miraculosos, sobrenaturais do Evangelho foram invenções dos apóstolos. Segundo ele, o único milagre que Deus fez em toda a história bíblica foi a criação. E a única religião é a religião natural. Sabe, essas religiões do panteísmo, Te Vejo em Tudo, Tudo é Você, Nova Era, é religiões com pressupostos no iluminismo e no liberalismo teológico. A única coisa criada por Deus foram os céus e a terra. Todos os milagres da Bíblia são mentiras. Enquanto os sessacionistas negam milagres extraordinários por dons, hoje, os liberais negam os milagres lá na Bíblia. Então, a diferença entre calvinista e sensacionista não moderado e o teólogo liberal, a diferença deles, dos pressupostos deles, é só uma questão de tempo. Por quê? Porque o sensacionista não nega o milagre lá, não nega o dom sobrenatural lá, mas nega hoje. E o liberalismo teológico nega lá. E se ele nega lá, ele também nega hoje. A diferença entre eles é só uma questão de tempo. Mas a incredulidade está no coração de todos eles. Pior, o mais horrível, é que o liberalismo teológico afirma que Jesus não ressuscitou. Esse camarada que desenvolveu conceitos no liberalismo teológico. Jesus morreu desesperado ao ver o insucesso de sua pregação, enquanto ele esperava a vinda do reino dos céus. E a prova de sua derrota, ele ainda fala que provou biblicamente, hein? Que a prova de sua derrota foi o clamor. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Primeiro, primeiro, isso não é um grito de desespero ou insucesso. O Deus meu, Deus, por que me desamparaste? É uma declaração. É uma declaração universal sobre justiça e expiação ao mundo injusto e perdido. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração de Jesus é uma advertência, é um lembrete eterno de que Deus não é complacente com o pecado. Todos os pecados da humanidade estavam em Cristo. Então, por um momento, o pai teve que virar as costas e o filho sentiu o distanciamento do pai, porque a divindade não é complacente com o pecado. É um ensino de que Deus não habita com o pecado, na prática do pecado. Segundo lugar, é um lembrete de que o preço foi pago por alguém em nosso lugar. Ao mesmo tempo que é uma declaração de juízo de Deus sobre os pecados, é também uma declaração de amor imensurável. Olha o preço que o filho que nunca se separou do pai está pagando para que nós tivéssemos acesso ao pai. A sentença que deveria ser aplicada a todos nós de uma forma individual foi em Cristo, executada e finalizada. Terceiro lugar, essa declaração, Deus meu, Deus meu, não declara a derrota de Cristo, pois, depois dessa declaração, ele, Brada, está consumado. Eu venci, está tudo pago, está tudo realizado. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. A morte não levou o seu espírito, ele entregou, porque ele disse, a minha vida ninguém tira de mim, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Ah, teologia liberal, vai ler Bíblia direito, vai conhecer Jesus direito, rapaz. Vai estranhar outro e vocês ficam aí dando ouvido a YouTube bobos, seguindo os camaradas no Instagram, que não tem nada de Deus na vida, não tem nenhuma teologia histórica na vida, nunca abriu as escrituras para meditar completamente nas pregações de Jesus. Esse é o perigo de ficar ouvindo só pessoas que querem te dar conselhos de coach, conselhos psicológicos que eu não demonizo, mas também eu não angelicalizo. E, irmão, pelo amor de Deus. Lá vem o meu. Que lindo, papai! Ainda tem outro lado para você pintar. Pinta o outro lado, vai lá. Olha o outro lado da folha. Branco o vaso. Vaso não, filho. Nunca te chamei de vaso. Estou brincando com tu. Vai lá pintar, vai. Então você percebe, irmão, que a pesquisa de Reimarus não é resultado de uma investigação histórica, séria. As suas conclusões partem de um princípio de que não existe intervenção sobrenatural na história, pois entra em choque com seus pensamentos naturais caídos inimigos de Deus. Ou seja, tudo tem que ser racionalizado. Eu estou provando para você, Erma Reinarus, eu estou provando, Reimarus com M de Maria, eu estou provando para você que o liberalismo teológico bebe do iluminismo. Por quê? Tudo que é milagroso, extraordinário, transcendente no liberalismo teológico é descartável. Não está, não. Se tiver, conserte. Arrume se está percebendo que está errado. Se você perceber o erro, é para você consertar. Isso. Só denunciar o erro e não arrumar nada não funciona, meu filho. Conserte. Isso. Quem vê erro e não ajeita a solução é fofoqueiro apenas. Isso aí. Agora, tchau. Então, você percebe, irmão, que... Não agujeitei. Obrigado. Não, está errado. A inspiração bíblica, a inerrância das escrituras é atacada. Agora, eles vão falar assim para você. Por que a Eliseu Rodrigues falou isso e o pastor Hernandes Dias Lopes falou aquilo e o fulano falou aquilo? Papai, está certo. Estresse aí. Filho, papai está ocupado. Vem cá. Licença. Papai. Filho. Eu nunca estou. Tá, 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 tá. Parece que ele fala bem assim. Papai, vai fazer live? Estou indo lá agora. Então, a luta... Hum... Meu Deus do céu. Deixou um cheirinho aqui. Hum... É o filho da mãe mesmo. Então, irmão, todos nós sabemos. Eles vão dizer assim, olha os erros que os pregadores cometem. Olha as mentiras. Olha as falsas interpretações. Olha a mentalidade de alguns pregadores. Irmãos, prestem atenção. Presta atenção. Todos nós sabemos que... Todos nós sabemos que a Bíblia pode entrar em nós como verdade e sair como mentira. É por isso que eu estou chamando vocês para estudar. É por isso que eu estou chamando vocês para a gente beber de uma fonte bíblico histórica. Porque a Bíblia tem documento. A Bíblia tem história. O cristianismo não começou agora, gente. Do iluminismo para cá, os ataques à Bíblia sagrada estão crescendo cada vez mais. Então, a gente precisa. A gente precisa se armar. Ok? Então, eles negam a autoridade das escrituras. E nós, para concluir essa live, precisamos ter um consenso da inerrância das escrituras sagradas. A inerrância é a doutrina que defende a ideia de que a Bíblia é, em sua mensagem, completamente isenta de erros. Os teólogos que defendem o termo inerrância se referem à confiabilidade da autoridade das escrituras como palavra de Deus, que informa ao homem a sua necessidade de buscar um meio de salvação. Se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, e você não sente necessidade de ser salvo, então você não confia que a Bíblia é a palavra de Deus. É nisso que a Bíblia é inerrante. Ela não falha na sua mensagem. Ela não falha no seu propósito. Ela não erra ao dizer que tem um Criador, que o ser humano é caído, que tem o Redentor, e que um dia todas as coisas serão transformadas. Ok? Na teologia evangélica, a infabilidade das escrituras diz respeito às características da Bíblia, no que diz respeito a não falhar na realização do seu propósito. A Bíblia não falha em seu propósito. A Bíblia é suprema em revelar a Deus. João 17, 17, Jesus disse, Tua palavra é a verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, diz que a palavra de Deus é verdade. Colossenses 1, 5, diz que a palavra de Deus é verdade. Segundo Timóteo 2, 15, diz que a palavra de Deus é a verdade. Abre o livro de números. E as primeiras palavras de mais de 90% dos capítulos começam assim, Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. É a partir dessa compreensão que a gente tem certeza que possuímos a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante quando ela é corretamente interpretada, respeitando o contexto da época em que foi escrita, de acordo com o propósito que foi destinada, e entendendo nela qual a intenção da mensagem daquele texto. Não tem como fugir da inerrança das Escrituras quando isso é obedecido. É por isso que eu estou te convidando para estudar. Hermenêutica, exegese, pregação expositiva, pregação temática, pregação textual. Há pressupostos que vão nos ensinar a não cairmos na rede do liberalismo teológico. Agora, qual é a fúria do inimigo desde o liberalismo teológico? É que nem a palavra de Deus, nem o Deus da palavra, podem ser analisados cientificamente em tubos de ensaio de laboratório. O Criador divino ainda exige fé por parte da sua criação. Ele nos deu esse presente celestial para nos ajudar em nossa fé. Ele nos deu esse presente para dizer, busque os dons, busque minha presença. Eu sou Deus que posso lhe dar experiências, mas toda experiência tem que estar baseada no que ela diz. Há pelo menos dez argumentos, eu vou ler aqui para vocês, Há pelo menos dez argumentos que apontam para a inerrância, a sobrenaturalidade da Bíblia. Há pelo menos dez argumentos que apontam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou soltar aqui, se você tentar conseguir comentar, você comenta. Se não, você assiste a live de novo e comenta lá. Primeiro, a sua unidade. Você vê em Apocalipse o que você vê em Gênesis. Você vê em Apocalipse o que você viu no Êxodo. Você vê em Mateus o que você viu no Saulo. E não foi um escritor só. Foram vários escritores de épocas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, escrevendo coisas que se interconectam. Pode ter paradoxo. Contradição única. Então você percebe que a unidade da Bíblia mostra isso. A indestrutibilidade. Indestrutibilidade. Ou seja, a Bíblia foi, desde o Antigo Testamento, sendo perseguida. Unidade, não é humildade. No tempo de perseguição, os pré-reformadores e reformadores avivalistas enfrentaram e a Bíblia sempre tentando destruir a Bíblia. E a Bíblia está em nossas mãos até hoje. Ela é a palavra de Deus. A exatidão histórica. Não sei se você conhece o livro E a Bíblia tem razão. Por quê? Agora o escritor lançou um livro E a Fé tem razão. Porque ele foi lá em Israel estudar só para contradizer a Bíblia. E aí, meu irmão, ele se converteu ao Evangelho. Por quê? Porque ele percebeu que a Bíblia tem exatidão histórica. Como está bem? Exatidão científica. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui. Não, não dá para eu ver agora. Tem um teólogo cientista que está fazendo muito sucesso aí no YouTube. Vocês devem saber o nome dele. Ele mostra como que a Bíblia tem exatidão científica. Grandes homens, grandes pesquisadores afirmam que a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus. A influência histórica da Bíblia em criar nações, em determinar constituições. Um outro milagre que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua circulação maravilhosa. Ninguém impede o desenvolvimento, o chegar das Escrituras. Quando os governos perseguidores percebem, a Bíblia já está lá dentro da casa do cidadão. Não, não é Rodrigo Silva, é Adalto Lourenço. É Adalto Lourenço, ele é cientista. Rodrigo Silva também, mas ele é arqueologista, né? O Adalto Lourenço, ele é cientista. Ok? Então a Bíblia também tem sua exatidão profética. Ai, irmão, que maravilha. Exatidão profética. Tudo que foi profetizado se cumpriu, está se cumprindo. E como se cumpriu, está se cumprindo. Não tem como a gente duvidar de que muitas profecias ainda vão se cumprir. A Bíblia é completa a palavra de Deus. É perfeitamente inspirada por Deus. Pois nela estão profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Sua influência histórica, exatidão profética, exatidão científica, exatidão histórica, indestrutibilidade, unidade e circulação. Sua preservação. A preservação da mensagem, a preservação da verdade. A Bíblia está aí, crescendo, chegando até nós. A honestidade das escrituras. Último lugar. A Bíblia é a palavra de Deus pelo último testemunho. Qual pastor? Seu poder transformador de vidas. Onde a escritura, Léo, foi aberta. Onde tinha frieza, entrou o fogo do espírito. Onde a escritura foi aberta. Onde tinha paganismo, entrou a verdadeira adoração. Então, irmão, não tem como você negar o poder das escrituras. Cuidado, se afasta do liberalismo teológico. E eles dizem que foi um homem chamado Walfield, que no final do século XIX criou a teoria da inerrância bíblica. Isso é mentira. Atanásio, nascido em 293 e morto em 373, Atanásio, bispo de Alexandria, disse A Sagrada Escritura é mais poderosa do que todos os concílios. A Bíblia é um livro totalmente inspirado por Deus do começo ao fim. Cada salmo foi falado e composto pelo Espírito Santo. Que nenhum homem adicione nada a esses 66 livros. Nem permita que se tire alguma coisa dele. Agostinho de Hipona disse Aprendi a considerar como inerrante somente as escrituras. Não sigam meus escritos como se pertencessem às escrituras sagradas. Priscila Alcântara disse que Crônica de Nárnia e a Bíblia estão no mesmo nível. Olha o que Agostinho falou. Não considere meus escritos como se pertencessem às escrituras sagradas. Quando você encontrar na Bíblia algo em que não cria antes, creia nisso sem dúvida. Mas em meus escritos não confie neles. Não confie que esteja tudo certo. Vamos nos render e ceder nosso assentimento à autoridade das santas escrituras. Aleluia, aleluia. João Calvino, 1519 a 1564, o maior teólogo entre os reformadores e líder religioso em Genebra. João Calvino escreveu O princípio que distingue nossa religião de todas as outras é que sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas nas escrituras não falaram de si mesmos, mas como órgãos do Espírito Santo, apenas proferiram o que foram comissionados do céu para declarar. E muita coisa que ele falou aqui. As escrituras são a escola do Espírito Santo, onde nada que seja necessário e útil de ser conhecido é omitido. Assim, tudo o que é ensinado traz benefícios no saber. Eu gosto de John Wesley falando sobre a autoridade e a inerrança das escrituras. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, 1703 a 1791, Ele disse A Bíblia deve ser invenção de homens bons ou de anjos, de homens maus ou de demônios. Ou a Bíblia é invenção de Deus. Aí ele começa a falar Portanto, ela não pode ser invenção de homem bom ou de anjo, pois eles não criariam um livro dizendo mentiras o tempo todo, assim diz o Senhor, quando não era o Senhor que estava falando. Então não foi anjo nem homem bom. Segundo, escuta gente, escuta gente. Isso aqui são pesquisas que eu vou fazendo apostilas e vou, se eu for te falar todas as fontes aqui, a gente passa a noite toda. Segundo, ela não pode ser invenção de homens maus ou demônios, pois eles não criariam um livro que ditasse os mandamentos, proibindo os pecados, condenando suas próprias almas ao inferno por toda a eternidade. Ah não, minha filha, até você. Terceiro, dessa forma, chego à conclusão de que a Bíblia deve ter sido dada unicamente por inspiração divina. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Não é um livro, gente. São várias páginas de vários livros teológicos que eu vim pesquisando em toda a minha vida de teologia e vou encadernando. Tá bom, gente? Ainda tem cadernos de esboços meus para serem encadernados. Quem sabe quando eu tiver uns uns 40 anos, eu tenho um livro aqui pra indicar pra você, uns 40, eu já tô com 32, 33. Quando eu tiver uns 60 anos, você vai ler. E Deus falou na língua dos homens. Vai estar ao contrário pra vocês, porque é normal, mas eu tô falando o nome do livro. Tira o print. E Deus falou na língua dos homens. É um livro interessantíssimo para você ler. Tá bom? É um livro do... Meu Deus, cadê? Eu não ia ter tanta letra que eu não tô vendo. Ah, Paulo Uon. Paulo Uon. E Deus falou na língua dos homens. Não esquece de se inscrever. É amanhã o grande dia. É amanhã o grande dia. Tá bom? Isso. Vamos perturbar os perturbadores. Obrigado, esposa, que tá com as crianças. Obrigado, amor, que tá com as crianças. Nelizia e o filho da... Nelizia e o filho da uma fugidinha. Vem cá, né? O irmão tá perguntando o tema da live? Tá fixado no comentário aí. Tá, varão? Amor, vê se ele tá com a live. Porque você tá cuidando dos neném. Deixa ela aparecer aqui que ela quer aparecer, amor. Quer mesmo? Amanhã é o grande dia. Você precisa ter feito a sua inscrição lá na bio do Instagram e nos meus stories. Meu Deus, toda assembleana, amor de Deus, toda de saia, amor de Deus. E de papai, olha, toda assembleana, olha de saia, o cabelo de assembleana, tem costal, um pouquinho de papai. Então, pessoal, tchau. Até amanhã, tá? Façam a sua inscrição e eu quero que vocês compartilhem compartilhem esse nosso conhecimento aqui, esse nosso conhecimento aqui no grupo que você está abrindo aí, tá bom? Compartilha os links das nossas lives. Hoje foi a última, a sétima aula. Por quê? Porque foram sete dias de aquecimento, aula não, né? Aquecimento, sete dias de aquecimento, a aula começa amanhã. Então, pelo amor de Deus, fica com a gente até o fim, vamos estudar, vamos vencer todos esses inimigos que eu apresentei para vocês aqui. Dá tchau para o tio Leolau, dá tchau. Ó a mão. Tchau, aleluia. Tchau, pessoal, um abraço. Tchau.